Fala galera do YouTube Aqui é o mano Victor Medeiros trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez na temporada 2 do Diário do Gordo E hoje a gente vai falar de uma coisa que irrita pra caralho Que é o que? Fui um babaca né? Roda a nova vinheta editor Você é aquele cara que fica 24 horas procurando coisas sobre seu artista favorito Você é aquele cara que poderia até dar a bunda pelo seu artista favorito Ou aquela mira, sei lá Você é aquela pessoa que é pitolada 100% naquele artista e você não vive sem ver ele Então sinto lhe dizer que você é um puta babaca Por que que eu falo isso pra você? Que cara te conhece? Não, não conhece Por que caralhos você ama ele? O cara nem sabe da tua existência meu jovem Para com essa porra mano Vocês tão tirando né ô Cabeça caralho Cabeça mano Que nem aquela guerrinha de codista Contra o pessoal que curte um Battlefield Tá ligado? Tipo, tudo bem que os fãs de Battlefield São bem mais inteligentes em adultos Enquanto os fãs de COD parecem um bando de babaca Criança, filha da puta Mas enfim, não vamos falar de Call of Duty agora Porque Battlefield é melhor Mas se você é aquela pessoa que é igual o fã de COD com o fã de DF Você é um puta babaca Não adianta você querer convencer a mim Que a pessoa que você curte é a melhor do mundo Se eu não gostar Eu enfio esse dedo no meio do seu rabo Até ele sair no meio da sua garganta Seu arrombado do caralho Se você também é aquela pessoa que dorme na fila do show pra ver a banda Puta que pariu Você merece um cabo de vassoura no meio da sua bunda Com farpas, vinagrete e azeite E uma pitada de sal grosso Isso é inútil Você vai ser o primeiro da fila Agora me fala aqui, meu amigão Aqui, ó, entre nós O que você ganhou com isso, mano? Tô esperando a resposta É sério, tô esperando, né? Nada, né? Presumir é isso, né? Seu filho é da puta E é meu dinheiro Meu suado dinheiro Pra ver um filho é da puta cantar Pra no final ele falar I love you all I love you I'll come back to Brazil next year Aí chega o quê? O cara faz o quê? Ele sai na sua cidade Ele picha a porra do muro Sendo que aqui é crime Essa porra aqui é crime, rapaz Você acha que eu não sei, não? Essa porra aqui é crime Toma uma garrafada na cabeça Como se fosse tipo um tiro de doze Tá ligado? Ele pega o microfone e sai Pô! Pouco Ô, velho Fifa e sete tomou uns 40 ativa aí E tá na ativa, caralho Você é um viadinho, cara O Justin Bieber pra mim é um viadinho Pra mim se você é fã de Justin Bieber Pior ainda Pra mim fã de Justin Bieber Tem tudo que morrer por empalamento Você já parou pra discutir com fã de Justin Bieber? Eu não sei o que dá vontade de fazer Se é de vontade de se matar Ou vontade de matar o outro Tá ligado? Que tá discutindo contigo Porque porra É complicado, hein, mano? Puta que eu parola, velho Outra coisa que também irrita nos fãs É aquele negócio de ficar vestindo camiseta Nem fodendo que eu colocaria a porra De uma camiseta do Justin Bieber Fodendo que eu pagaria Não, eu pagaria pra comer uma paniquete Mas aí é diferente Mais ou menos Você zerou a vida da forma mais babaca possível Você não tem mais um objetivo A partir do momento que você encontrar A pessoa que você gosta Que você é fanática, tá ligado? E você estender a mão pra ela e falar Olá Meu nome é Josevaldo Chega desse momento Sua vida acabou Você não tem mais o que fazer Você conheceu quem você gostava E aí? E agora? O que você vai fazer da vida? Eu particularmente falaria Pra você pegar uma faquinha Fazer um buraco aqui assim, ó E deixar a faca sair Por aqui Porque esse tipo de pessoa na Terra É inútil, caralho Vocês são inúteis, porra Dá pra parar com isso, mano? Pelo amor de santo Cristo Eu só ia dizer que eu tinha que dar mesmo pra falar de vocês filha da rua Porque eu não tô mais aguentando Meu Facebook tá enchendo de merda Na rua é um monte de merda Então eu precisava falar isso com vocês, tá ligado? Eu precisava falar E agora que voltou a segunda temporada do Diário do Gordo A porra ficou séria O que você quer ver no próximo vídeo? Quer que eu fale mal de quem? Quer que eu fale do quê? Você decide também, rapaziada Deixa seu like Deixa seu favorito no vídeo E comenta aí Porque eu quero saber do feedback de vocês Se você é fã meu Ou você é viado, tá ligado? Então, até o próximo vídeo, galera Falou!